Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Estás aqui, tocando os corações Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, Te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, Te adorarei E aí galera, tudo bem? Se você se identificou com essa forma de tocar a guitarra e você quer saber mais do meu novo curso clica na bio, na minha bio, no Instagram ou aqui no YouTube, no link aqui abaixo pra poder ter mais informações do meu novo curso onde eu vou te ensinar a tocar dessa forma beleza? Valeu!